A polícia civil prendeu na Redenção, zona centro-oeste, três homens, entre eles um colombiano. No local foram apreendidos 40 quilos de cocaína, avaliados em meio milhão de reais. A droga estava guardada na casa onde os três homens moravam. O local funcionava como laboratório para refino e embalo dos entorpecentes. De acordo com a polícia civil, a droga está avaliada em meio milhão de reais. E ela seria distribuída pelo Trio em vários bairros aqui da capital. São 40 quilos, meio milhão de reais retirados das ruas. É o trabalho intenso da polícia civil da seccional centro-oeste do 10º DIP. O colombiano John Anderson, Valdeir de Almeida e Reinaldo Carvalho já eram investigados pela polícia havia quase um mês. Os investigadores do 10º DIP já estavam acompanhando esse colombiano há aproximadamente 20 dias. Estavam seguindo ele, realizando diligências investigativas. E ontem conseguiram interceptar ele recebendo essa prensa. E após ele receber essa prensa, a gente reuniu a equipe, invadiu a casa e conseguimos lograr êxito, empreender toda essa quantidade de droga. O trio vai responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos já foram encaminhados à cadeia pública. Neste sábado, o Procomanaus realizou uma operação para fiscalizar o cumprimento da lei das filas. Em três supermercados foram encontradas irregularidades. Em um deles, apenas 16. Dos 26 caixas funcionavam, o que ocasionou em um grande tempo de espera. Todos os locais foram multados. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800-092-011. Falta pouco mais de uma semana para o Dia das Crianças e os lojistas ainda estão naquela incerteza de como vai ser o faturamento. Pietro chegou na loja em busca de um brinquedo mais radical. Eu quero ganhar um skate. Mas gostou mesmo do Wolverine e deste outro herói. Com tanta opção, é normal querer levar tudo para casa. Hoje pela manhã, muita gente foi às compras no centro aqui da capital. Eu vou levar para a escola, escola municipal, CEMEI, que nós fazemos programação durante o ano todo, para proporcionar para essas crianças um dia de alegria. Para atrair os clientes, tem até brinquedo de R$ 2,00, mas existem os caros também. Estes custam R$ 70,00. Segundo pesquisa realizada no mês passado pela Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, este ano deverá ter um aumento de 1% nas vendas para o Dia das Crianças em relação a 2014. Mas nesta loja, a maioria dos brinquedos está assim, arrumada à espera do consumidor. O nosso estoque ainda está alto, muito alto, em relativo ao ano passado. Eu acredito que em relativo ao ano passado, vai cair uns 30%. Nesta outra loja, os bonecos estão logo na entrada. Apesar da crise, aqui a expectativa é de aumento nas vendas. Nós acreditamos que vai chegar pelo menos a uns 10%. Não é o que a gente estava querendo, mas já é bem melhor do que muita gente está falando aí, que está acontecendo, que não está vendendo e tal. E no que depender das crianças, isso vai acontecer. Seu João ainda pesquisa o que vai dar para os filhos. Para o antecedente, que é justamente para quando eu vir, já sei o que eles querem e eu vou comprar. Mas os dois já sabem o que vão pedir. Você quer ganhar nesse Dia das Crianças? Uma boneca. Uma boneca? Qual a boneca? Da fronça. Quer o quê? Quero ganhar um desse daqui, um dinossauro. Mesmo que o dinossauro seja quase do tamanho dele, não tem problema. Fazer uma criança feliz não tem preço. Os produtores de melancia de Iranduba que esperavam pelo verão se surpreenderam com a vazante deste ano. O rio tem baixado bem devagar, mas esse não é o único problema. O calor está maior que o normal e prejudica os plantios. Sol e pouca chuva. Calor acima dos 40 graus. Está horrível de quente. Sinceramente, esse verão superou as outras. Está tão quente que esse cenário nas áreas de várzea tem sido algo comum por aqui. A falta de chuvas deixou as áreas de plantio muito secas e isso preocupa os agricultores da região. Mesmo quem decidiu plantar melancias teme ter prejuízos, porque a produção não se desenvolve. Os pés de melancia precisam de no mínimo seis horas de sol todo dia. Sol demais é um problema. A irrigação manual é uma tentativa de salvar pelo menos o que o seu Raimundo plantou em agosto. Falta um pouco de recurso para que a gente possa comprar as mangueiras para fazer irrigação. Agora a gente está, mas manual, aí fica difícil. As folhas amareladas são sinal de que vem problema pela frente. As melancias não cresceram quase nada. As mudanças no clima diminuem os lucros a cada ano. Uma preocupação para o seu aldecer que tem visto o plantio diminuir. Quando tem uma temperatura desse jeito, altíssima do jeito que está, também a produção curta se desenvolver. Desenvolve com muita atrasa. É por isso que hoje a produção se encontra do jeito que está, porque falta de chuva. Outra surpresa por aqui é uma vazante mais lenta. Esse trecho do rio já deveria ter secado. Nessa época do ano, os moradores costumavam atravessar a pé de uma margem a outra, o que deve demorar a acontecer. Mas para quem navega, tem sido bom. Fica melhor para transportar, viajar no rio, né? Porque o rio seco é mais difícil. Moradores da ilha do Baixio, em Iranduba, não vivem só da produção de melancias. 115 famílias também plantam hortaliças. É o maior polo produtivo do município. Apesar da água ter baixado um pouco tarde, os produtores estão aí começando seus plantios. E espera-se que essa coisa, novidade aí de retardar a descida das águas, possa dar tempo aí para os produtores fazerem as suas colheitas com tranquilidade. Não bastassem as altas temperaturas, a fumaça que encobriu Manaus também chegou por aqui. Incomola muito. Mais um desafio para quem mora ou navega na região. Nessa área, a outra margem do rio mal pôde ser vista. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.